Abertura Abertura Não vai estar muito, deixa eu desgastar O mato está dentro do olho Então, carinha Abertura 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 Vamos lá. Tá morto, larga o escudo, larga o escudo. Larga o escudo. Caiu os dois, não dá os dois aí? Tá os três mortos, vaza os três, vaza os três. Vaza os três, pode sair, pode sair, fica tranquilo. Tem um aqui ainda? Tá morto, não tá não, Valinho? Larga o escudo, larga o escudo, larga o escudo. Tá morto, larga o escudo. Tá morto, tá morto, larga o escudo. Não há mais! Obrigado. 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 Obrigado.